Parabéns, meninas! Dinho! Só pode estar brincando, a gente tem mais de uma hora de programa, né? O que aconteceu com os outros 40 minutos? Foi deram-nos para o tapete perto? Hoje em dia é mais difícil prender a atenção do público, sabe? Hoje em dia? Hoje em dia? Olha como você fala comigo, garoto! Bom, acho que é isso, mas... Olha, eu digo, você me ajuda, tá? Eu estou cansada, cansei, e... Enfim, agora eu vou enganar o meu Botox, ótimo! Isso me acalma, eu vou ter uma ideia genial quando eu estiver fazendo o meu Botox. Então, você prepara a live aí, que a gente vai anunciar a quinta finalista. E prepara a nossa live, que eu vou fazer o meu Botox, tá bom? Você é boa, que você vai fazer o controle, não é mesmo? Então, parabéns, Luna! Você é a nossa quinta finalista! Parabéns pra você, viu, querida? Cortou! Senhora! O que você está vestindo, garota? Minha roupa especial para dias de festa, fui eu mesma que fiz. Você está parecendo mais a harina de hula-hula, né? Vamos combinar? O Dinho, pelo amor de Deus, figurino! Não, mas a gente entrou ao vivo em cinco minutos, não dá tempo. Então, você se apressa, meu filho? Vai, corre, corre! Bom, como vocês sabem, hoje é o dia que o nosso jurado vai fazer o meu beijo fazer a Luna desistir do programa. Ela não pode sair, é o nosso maior trunfo. É, tem razão. Eu já sei. Eu vou falar com o Moroni. Vou falar com o Moroni. Ele vai dar um jeito nisso, é. Ele sabe que o Teodora Tilber não se brinca. Eu não sei como que ele vai resolver isso, mas ele vai dar um jeito. Eu sei, ele vai dar um jeito dela não desistir. Ela vai ficar de boca fechada. Não, não, não. Eu posso ir embora assim do nada, larga tudo. Eu tenho um contrato com a pessoa, show, os compromissos. E sabe? Quem manda aqui, sou eu. Tá doida? Vocês são muitas curiosas, né? Próxima etapa. Será? Então, a coreografia vai ser em grupo, tá, queridas? Se dediquem com a sua fórmula, essa fórmula é xoxa, gente, pelo amor de Deus. Então, se dediquem e façam um número bem bonito, tá? Porque a avaliação vai ser individual. Então, não me obriguem a arrumar os meus olhos com uma apresentação medíocre, por favor, tá bom? Ai, que loucura, menina do Luteó. Beijo com vocês. Eu acho que a gente não tem esse tema, assim. Então, se você pudesse, depois, dar uma passadinha lá nesse contato, pra gente conversar, faz mais tempo, porque eu queria criar essa conexão com você, né? Agora, a direção está pedindo pra você ter aquela conversa com a Caimbo. Tá, eu te encontro lá depois, senhora. Tá, né? Obrigada. Pra você, Braga, vem pra cá! Olha só, eu fiquei sabendo, Caimbo, que você é filha da Patrícia Braga! Como você é uma linda, maravilhosa, meu Deus, que mulher! Nossa, e, assim, temos uma pequena celebridade aqui. Maravilhosa pra saber, assim, cadê a mamãe? Cadê a mamãe orgulhosa, né? Porque eu ouvi dizer, assim, há boatos. Eu queria saber se é verdade, se é fake news, né? Assim, que vocês não se falam há anos, assim. Eu queria saber pra quê, assim. Conta assim pra gente, assim. Será que porque você não seguiu os passos da sua mãe, Aí você não se tornou, assim, só uma grande bailarina, Mas também uma grande decepção, né? Sei lá, não sei. Nossa, que porra, gente! Por que você é assim? Luna, é... Você tem que entender que... Adora. Nossa, que dramática, né? Sensível, né, gente? Mar... Você é mal. Um ser obscuro. Diário a perturbanho. Triste. Você é muito triste, entendeu? Corta! Corta, corta! É, tá em todo lugar. Tá em tudo quando é site de fofoca. Tá lá no fuxiquei, no futriquei, no tricotei. Tá lá no leão-lobo, na Sônia Abrão. Tem fotos horríveis que até eu fiquei chotada. Filha de dono das construtoras, Mô, dá deixando em bar de hotel? Se isso não foi o suficiente Para envergonhar o papazinho, Imagina só Quando ele descobri Isso aqui Isso aqui eu encontrei No camarim de vocês Mas, precisamente, Nas coisas da Calil Mas, a gente sabe Que não é dela, não é mesmo? Drogas São proibidas E o quê? Calilpe Ela é dela Então, infelizmente Sinto muito te dizer, mas Você está escrita Se eu não puder, sabe? Por um mísero de segundo Eu pensei que você tinha mudado E aproveitava para dar uma olhadinha Assim, para se encarar no espelho Porque eu, particularmente, acho que se você Eu não conseguia, não Eu acho que você não vai conseguir E o diretor do programa está procurando você Dinho Pelo amor de Deus, Dinho A única coisa que eu te pedi Era para cuidar dessas garotas Como que você não pode pedir Uma cadastra Para cuidar de sua tragédia? É o gente É o chumar que tirou É cantar lindo demais, Sônia Bom, você também é linda demais Eu tenho certeza que você vai ganhar esse programa Eu não agradeço a gentileza Mas eu não vim aqui ganhar nada, não Ué, na verdade eu só fiquei aqui Porque eu não tinha de dormir Amanhã eu vou encontrar o bem-feitor Da minha comunidade E depois, depois eu vou encontrar o Diego E depois, depois Eu não vou se entender Do que eu vou fazer Luna, eu acho muito a burrice Você largar tudo por causa de um boyzinho qualquer Ai, Calypso Mas ele não é um boyzinho qualquer É, é, é a magia modela, não é uma Eu sinto que sim Do lado do meu coração Eu não consigo te esquecer Foi amor de verão Mas tudo faz lembrar você Eu sei, não dá pra explicar O que é se apaixonar É uma carta que eu me escrevi antes de ir embora Que eu... Pra mim não é só ficar Só curtir e sonhar Meu coração não queria mais Do que simplesmente brincar Agora eu quero te ver Tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu sou você Minha parte favorita Eu quero tanto seu beijão molhado Meus lábios de mel Que te deixaram louca Amém eu sei Tchau, tchau.